Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Estão todos bem-vindos aqui no meu lar, tá? Primeiramente, meus amigos, quero agradecer a Deus de novo por essa oportunidade aqui de mais um dia concedido, mais um dia de fazer um churrasquinho aqui no meu lar, né? Lembrando sempre, meus amigos, com Deus a gente consegue alcaçar tudo na vida. Sem Deus a gente não vai pra lugar nenhum, entendeu? Sempre Deus em primeiro lugar. Meus amigos, vamos pra pegada hoje, calor da pega hoje, hein, rapaz? Eu acho que tá beirando aí uns 41 graus hoje aqui na cidade de Bauru. É muito quente, muito quente, né? Então eu tô aqui no meu quintal, né, filho? Dá uma pairada aí no quintal, aí, ó. Ó meu quintalzinho aqui, entendeu? Onde que eu faço aqui os meus assados. Na bancada de hoje, chega de lero-lero, chega de resenhas. Eu tenho aqui uma ponta de peito, hein? Olha que ponta de peito show! Certo? Então fui lá no mercado lá, eu vi essas pontas de peito aqui, é legal. É a ponta de peito, todo mundo sabe que ela é uma carne mais dura, uma carne mais rústica, né? Mas ela tem um sabor, meu, top demais, tá? E outra coisa, não importa se ela fica dura, se ela fica mole, entendeu? O importante é você fazer o seu churrasco, hein? Beleza, show? Rapaz, até o copo tá quente, filha. Rapaz do céu! Até o copo, pessoal, tá quente e eu tô na sombra aqui. Lembra que a churrasqueirinha tá lá no... Tá lá no calor, lá, entendeu? Então vamos pra pegada aqui, ó, certo? Primeira etapa, meus amigos, eu só vou... Só vou jogar sal, sal. Jogar sal, sal. Só sal. Tá bom? Ó. Primeira etapa, o salzinho aqui. Tá? Tanto faz se salgar antes ou salgar depois, isso aí não importa. Beleza? Aqui. E lá, aqui. Show, hein? Ponta de peito, meus amigos. É uma carne saborosa demais. Ela e a costela são umas carnes, assim, que grande parte da galera brasileira aqui, de todos os estados, gostam, hein? Ó. Show de bola, hein? Tá bom? Tá aqui, ó. Beleza? Só o salzinho posto. Deixa eu pôr mais por que ele não tá aqui. Né? Leninha não tá aqui? Oi? Tá fiscal. Hã? Fiscal. Fiscal. Eu tô usando, pessoal, o agissal, tá? Não tô fazendo propaganda do agissal, não tô fazendo propaganda dele, mas o agissal, ele é mais redondinho, esse sal grosso aqui, ó. Meu, o seu churrasco é top. Tá bom pra pegada aí? Chega de lero, lero. A gente vai pra lá. Tá bom? Tá bom? Aqui, ó. O braseirão aqui já tá forte, certo? Aí. Aqui, ó. Certo? Peraí, deixa o papai só arrumar. Braseirão forte. Vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Certo? Só que já tá atorando, que eu coloquei umas, eu coloquei umas, umas lenhas de goiaba que eu tinha aqui, pra queimar. Então agora eu vou abaixar aqui, ó, pra dar uma caloria maior aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. Tá bom? Aí agora é só, só trabalhar, né? Esperar aí a gente almoçar. Aí daqui a pouco eu deito aqui na rede, né? Preguiçosa pra deitar. E aí a gente vai aqui curtindo mais um dia de churrasco, beleza? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou essa belezura, tá bom? Então, saúde e paz, o resto corremos atrás. Aí, pessoal, chegou a hora de você virar a carne. Qual é a hora? Quando os líquidos começam a subir, ó. Você pode ver que tá tudo subindo aqui o líquido, né? Então aí você pega e vira. Ó, bronzear dela. Também esse sol que tá aqui, rapaz, céu. Só que tá aqui. Ó, aí você vira tudo. Tô mirando aqui. Olha o bronzeado delas. Amigos, olha que show. Certo? E já era. Bom, aí agora eu levo ela aqui no andar de baixo aqui, ó. Só pra dar aquela tostada. Depois é só cortar. E aí a gente vai sair pra almoçar essa belezura aqui. Beleza? Falou! Aí, pessoal, chegou a hora de eu finalizar aqui o nosso assado de hoje, que é ponta de peito cortada em bife, tá bom? Um brinde a todos aí, tomando uma aguinha. Calor demais, rapaz. Ah, rapaz, isso aqui não tem preço, hein? Aí, ó. Agora a sombra já tá pegando, assim, aqui, né? De tarde fica show aqui fazer um churrasquinho, viu? Aí, ó. Tá aqui, ó. Certo? Olha o bronzeado. Olha a cor. Olha a cor dessa ponta de peito aqui, hein? Olha. Ó. Olha essa gordurinha aqui pra lubrificar o coração. Ai. Ai, filha. Derrubei. Não tem importância, não. Põe a Emre, que é o zoião dela. Ela é na casa e vem toda hora aqui em casa, aqui. Fica aí toda hora comendo. Com licença. Caiu, não. Não caiu, não. Ai, deixa o pai sentar aqui. Olha lá, ó. Pessoal, lembrando vocês, a ponta de peito era um pouquinho dura, né? Mas não tem importância, entendeu? Ó. Olha que show. Tentando água na boca, essa gordurinha aqui, hein, filha. Ó. Corta filhinha assim, ó. Já fica show, hein? Ó. Ah, isso é pegar no celular aí, que essa mãozinha vai manchar tudo no celular, né? Tá aí, meus amigos, ó. Olha aqui essa belezura, hein? Ó. Tá vendo? Tô, meu amigo. Top. Hum. Hum. Savorosa demais. A ponta de peito é uma carne muito deliciosa. Oi? Pega a banda aí, vai, vai, forças. Olha, a plateia aqui tá tudo olhando aqui a carne, beleza? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se inscreva aí no canal, dá aquele lequinho, comenta esse vídeo aí, que é de grande importância. Beleza, meus amigos? Saúde e paz. O resto, corremos atrás, tá bom? Gostou você ver, ó. A plateia aí, tudo esperando a carne. E eu só olhando aí, ó. Beleza? Então tá bom. Vai, tem até um gatinho aqui. Falou, pessoal. Tchau. Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, com Renato Monteiro no YouTube. Lá iremos mostrar cortes, comidas no fogo a lenha, fogo de chão, carnes bovinas e suínas. Tudo relacionado ao mundo do churrasco. Toda semana teremos vídeos novos, com cortes e assados, de um jeito que você nunca viu. O canal apresenta conteúdos simples e alegres, com muitas brincadeiras e resenhas. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E ajude a compartilhar o nosso trabalho. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Música